Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e hoje vamos ver a partida mais polêmica no Tata Steel, eu deixei para fazer hoje, foi a partida que todo mundo estava comentando, talvez tenha custado o torneio para ele e é claro, vamos falar agora também da performance do Hans Niemann e também dos demais jovens, os jovens mais promissores no cenário de xadrez atual e também sobre o EI, o grande vencedor do Tata Steel. Vamos começar pelo Hans Niemann? Olha aqui pessoal, o Hans Niemann então ele tem esse fato curioso que eu já ressaltei com vocês, esses torneios muito seguros, por exemplo eu vou pegar aqui o mundial do ano passado que ele disputou, o mundial de jovens, ele acabou estourando na idade, mas então ano passado se não me engano foi o último torneio dele ali entre os jovens, ele era o número 1, dá uma olhada, número 1 aqui disparado, 2000, olha o rating dele aqui diante dos outros, um rating bem acima dos outros, ele era o favorito, mas acabou que não foi muito bem, em 11 rodadas fez 7 pontos e meio, não acabou muito bem e olha a performance dele, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha lá, a performance do Hans Niemann seria, foi 2.555. E quando começou o Tata Steel ele estava bem, mas mesmo assim eu falei no vídeo, olha pessoal, olha lá, olha a performance que ele costuma fazer, o Tata Steel tem segurança, dito e feito, conforme foi passando os dias ele acabou fazendo a seguinte média, vamos agora ver o Tata Steel, olha lá, no Tata Steel ele acabou fazendo uma performance muito parecida ao mundial, 2.589. é como eu comentei com vocês, normalmente esses torneios com uma implementação maior de segurança, ele acaba ficando próximo entre 2.550 e 2.600, então seguramente é um grande mestre forte, mas o que paira sobre ele, o que tem de estranho é que alguns torneios, alguns torneios onde a segurança não é tão levada a sério como a questão do lag na transmissão e tudo mais, ele acaba fazendo umas performances estratosféricas muito acima da média dele nesse tipo de torneio, certo? E agora não tem essa porque eu falei antes de acabar o evento, quando o Hans Niemann estava indo bem, hein? Quando o Hans Niemann estava indo bem, será que eu gorei aí o Niemann? Bom, o fato é que acabou perdendo um montão de gente, perdeu um pacotão de gente, 17 pontos ali para o Hans Niemann, que é esquisito? É, por que que acontece isso? Ninguém sabe ainda, será que é o psicológico, será que é um jogador muito irregular ou será que tem algumas coisas ilícitas? Ninguém pode dizer ao certo até agora. E os outros jovens? Os outros jovens no Tato Steel brilharam, vamos ver agora os jovens prodígios ali ao redor do globo, Vamos falar primeiro do UEI, pessoal. O UEI está aqui, fez um grande torneio, uma performance absurda de 2820, foi o grande vencedor, e olha como é que é difícil jogar xadrez nesse nível, com todo esse torneio brilhante ele acabou ganhando menos de 15 pontos de rente, 14.8. A vida não é fácil, aqui tem que ir de pouquinho em pouquinho, mas com isso o chinês está voltando top 10 do mundo. Ele que com 16 anos já tinha subido astronomicamente entre os melhores do planeta e de repente deu uma pausa no xadrez, está voltando. Naquela época foi um dos primeiros vídeos do canal, quando ele estava subindo eu já falei que acreditava que ele seria no futuro, talvez o cara que ia brigar com o Magnus por conta do estilo, ele sempre foi muito agressivo. Coloquei inclusive uma das partidas dele no canal, que eu acho uma das mais brilhantes da história do xadrez. Tão jovem, né? Mas agora vamos falar dos outros jovens. Os outros jovens aqui são eles, dá uma olhada, deixa eu arrumar aqui o layout. O Pragnananda, é claro, que aliás está em primeiro lugar no ranking dos jovens prodígios. O Pragnananda tem apenas 18 anos, então entre os menores de 20 anos está aqui o Pragnananda em primeiro lugar agora. Abdu Saturov vem na cola, 3 pontos atrás, o Abdu é um ano mais velho que o Pragnananda. O Prag tem 18, o Abdu tem 19. E depois o assustador Gukeschi com apenas 17 anos, está todo mundo próximo ali no rente. Tem 2 pontos de rente atrás do Abdu Saturov somente. Depois nós temos o aluno do Peter Leco, o alemão, o Vincent Keimer, com 19 anos, 2738. E aí sim vem o resto do bloco, porque esses quatro, eles têm rente de super grande mestre, estão entre os melhores do planeta. Aí depois nós temos esse bloco da galera ali que está brigando por 2700, que é o Sindarov e o Nihao Sarin, que deu uma sumida. E ali nós temos o Leon Luque Mendonça, que foi muito bem no Challengers, e o Maurizzi, que também, jovem de 16 anos, mandou muito bem no Tata Steel, abocanhando 25 pontos de rente no torneio. Bom pessoal, falando em torneio, agora nós vamos ver a partida que todo mundo ficou revoltado. Talvez tenha, assim, feito a história do torneio para esse jovem que eu acabei de citar. Vamos para a partida mais dramática do torneio. Estamos na penúltima rodada do evento, o Gukes disputando a liderança. Se ele conseguisse meio ponto a mais, teria sido campeão do torneio, e ele enfrentou o Pragnananda. Você viu o que aconteceu nessa partida? Se não viu, fica comigo. O final revoltou muitos jogadores, dá uma olhada. O Gukes jogou D4 contra o Pragnananda, o que importa mais para a gente é o final. Eu vou dar uma aceleradinha, foi um cavalo F6, C4, E6, cavalo C3 e uma Niso Índia. O Gukes jogou com cavalo F3, um dos lances preferidos do Kasparov aqui na posição, Roque. E agora o Gukes manda bispo G5 cravando, o Prag manda C5, D5, pião toma, pião toma, D6 e E3. Aqui vem um H6 tocando no bispo, o bispo sai para H4, bispo F5, vem o bispinho, troca, troca e cavalo BD7. Manda a Roque, torre na coluna semiaberta, cavalo puxa para E2, A6 com ideia de jogar B5, C4. Joga a Dama F5 e agora mandou o C4. Joga a torre C1, torre C8, A3 atacando o bispo, bispo volta para 5, o outro cavalinho para G3. Esse Gukes inicia um ataque aqui na ala do rei. Joga a Dama E7 e puxa a Dama para H3, foi um lance curioso, mas muito interessante. Ele cedeu essa casa que estava a Dama para o cavalo. Jogou a torre C5 atacando o pião. Lembra que o cavalo não poderia capturar porque estava cravado. Jogou o cavalo F5, não deu a mínima atacando a Dama. Dama F8, olha onde a Dama teve que vir para defender possíveis ideias de mate. Joga a torre D1, defendendo aqui o pião, entre aspas. Defende indiretamente porque se toma aqui, pode rolar depois. Um torre toma, cavalo toma, torre toma C4 e a branca começa a pegar iniciativa, ainda mais com essa casa de E7. Por isso jogou Bispo D8, esse Bispo está muito forte aqui, o Pragnananda quer trocar. Jogou torre D4 atacando o pião, defendeu e volta o Bispo atacando D6. Esse Bispo é um verdadeiro monstro. Cavalo E5 bloqueando o poder do Bispo, torre dobrou e agora cavalo H7 para o Bispo entrar em jogo. Jogou Bispo G5 controlando a casa e cavalo G5 do mesmo jeito, só que agora Dama G3. Olha lá, todas as peças fazendo pressão, a posição das brancas é avassaladora aqui. Boa vantagem do Gucash, cavalo toma, joga o Pragnananda e ele toma com o pião, dobra o pião. É o lance mais agressivo, ele pode agora ter ideias de tirar o rei e colocar a torre na coluna. Rei H7, Dama H3 volta sempre de olho no rei. Bispo E7, torre E4 atacou aqui o cavalo com as duas peças. Torre D8, se trocar tudo ele quer tomar o pião em D5, rei G7 para passar agora a torre, joga A5 e torre D4. No final das contas, o Gucash ficou com medo de um B4, então ele tem ideias de jogar Bispo toma cavalo e tomar caso precise. Joga C3, então o Prag toma, toma e torre toma cavalo. Gucash decide sacrificar aqui pelo cavalo do Pragnananda, toma Bispo toma E5. E essa decisão é super acertada porque agora ele ataca o ponto G7 e o Bispo indiretamente está de olho na torre. F6 e D6, ponto de exclamação, ameaçando tomar o Bispo dando um garfo. Joga o Bispo toma e ele consegue recuperar a peça com juros. Aqui a vantagem do Gucash é destruidora, decisiva. Joga Dama, F7, ele ameaça aqui o ataque, defende e esse é o momento pessoal. Esse é o momento que todo mundo ficou maluco. O Gucash tinha 2 minutos e 51 segundos. O que ele quis fazer? Ele está sentindo que tem algum arremate aqui, então ele usou o velho truque da escola russa. Jogou Bispo F4 porque agora ele ameaça o ponto H6. Jogou Dama F8 defendendo e ele voltou atacando a Dama. Jogou Dama F7, jogou Bispo, Dama F8, jogou D6, Dama F7 e aqui pessoal, você já sabe, a regra é clara. O jogador ele fala para o árbitro, ele chama o árbitro e fala, olha eu vou fazer esse lance e a posição vai se repetir pela terceira vez. E aí empatou pessoal. A regra é da repetição da mesma posição por três vezes. Não precisa ser consecutivo, a posição não precisa se repetir seguido. Se ela se repetir em três momentos diferentes que seja a partida empata. Só existe essa regra boba que você tem que avisar o juiz antes de efetuar o lance. Isso aí eu não vejo muito sentido. Se você mostrar ali depois, não vale mais pessoal. É mole? Já aconteceu uma vez quando eu era moleque. Quando eu era pequeno aconteceu uma vez uma partida minha e eu fui descobrir essas sutilezas da regra do xadrez a duras penas. Você tem que avisar antes que a posição vai se repetir. Hoje em dia podia ser automático, né? Convenhamos. O fato é que o Goukash distraiu. Acho que ele pensou que tinha direito a mais uma posição. Então ele estava ganhando o que? Tempo no relógio. Ele tinha só 40 segundos, não estava achando o arremate. Mas aqui, absurdo, né? Se ele jogasse, por exemplo, aqui ao invés de ficar voltando com o bispo, torre 4, com a ideia de jogar torre 7, dama G4, batendo aqui no peão, acabou a partida para o Pragnananda. Em poucos lances ele teria vencido o Pragnananda. E, fala a verdade, o homem quando está com uma aura de sorte é incrível, né? O Pragnananda não perde a 45 partidas. Ele iria acabar com essa invencibilidade de mais de 40 jogos. Mas é isso. Esse resultado foi essencial para acontecer toda a reviravolta do tiebreak na última rodada. E aí nós tivemos o EI campeão. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.